Oi galera, como vocês estão? Bom dia! Cheguei aqui na loja agora e vou começar a escolher os organizadores para o meu banheiro novo, gente. Eu tô aqui fora, tá ventando um pouco, então eu vou entrar aqui rapidinho. E olha só a loja que eu vim aqui, chama Home Goods. Essa aqui, ó, nessa loja aqui. Tem lá perto da casa da minha mãe também, mas eu vim nessa aqui que fica mais perto da minha casa. Ó, deixa eu pegar um carrinho. Oi? Essa tem que estar lá. Agora, aí eu vou dar uma olhada. Olha o tanto de coisa bonita que tem aqui fora, pro lado externo da casa. Olha só que legal. Desculpa. Não tem problema. Não tem problema. Aí, chegamos aqui. Chegamos lá, né? Cheguei aqui, tô sozinha. Qual a distância da sua casa pra casa da sua mãe? Gente, dá uns 10 minutos. 10, 15 minutos de carro. Olha que linda essa mesa pra área externa. Eu vou procurar aqui os organizadores porque eu não faço ideia onde fica. Deixa eu vim pra cá. Tem no quarto. Vamos pra comer na parte, senhora? Vamos ver aqui. Ó, tem muita coisa linda aqui nesse lugar, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui onde que estão os organizadores. Aqui, será? Não, aqui não. Porque geralmente tem os na parte de cozinha e tem na parte dos banheiros também. Ai, olha que coisa mais linda essas madeiras aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, tem como ser assim também, ó. Assim é legal também, ó. Ó. Olha que lindas essas bandejas. Olha essa daqui, que legal. Ele é legal. Só que eu quero achar as... Aqui. Nossa, tem muito pouca. Que tristeza. Olha isso. Lá na outra tem muitas. Mas isso aqui talvez seja mais pra parte de cozinha, né? Olha isso aqui que legal pra guardar morango, essas coisas, ó. Muito show, né? Mas, ó. Tem assim, ó. Que encaixa uma na outra. Essa é legal. Olha isso aqui que legal, ó. Ai, mas eu acho que não encaixa não. Ó. Meio duro de puxar. Eu queria uma pra coisa pequena, ó. Essa aqui ia ser legal, ó. Tá vendo? Só que eu acho que ia ser mais pra geladeira. Ah, não. De cabineiro. Essa aqui tá legal, gente. Eu gostei dessa. Vamos ver o preço? Não, não tem não, gente. Não é barato, não. Vamos ver se eu acho outra mais legal. Vou ver lá na sessão... Vou ver lá na sessão de banheiro. Se não tiver na sessão dos banheiros, é só essa aqui que tem mesmo. Deixa eu ver aqui a coisa de cachorro. Tem que ir lá na sessão dos banheiros. Ai, olha o tanto de caminha de cachorro. Acho que eu vou comprar mais pra frente que comprar uma e deixar lá em casa pro símbolo. Deixa eu ver aqui a almofada. Essa home goods é bem menor do que a que tem lá perto da casa da minha mãe, gente. Quase metade do tamanho. Mas ela não tem ninguém, ó. Sempre vazia. A de lá, nossa, lotada. 24 horas lotada, gente. Aqui as coisas de banheiro. Vamos ver se tem organizador aqui. Cadê o seu organizador aqui? Ó. Essas coisas tudo eu tenho, então eu não vou comprar, ó. Olha, tem no... A Neuza falou, vocês não param nunca. Não, gente, a gente não para. Olha que lindo isso. Olha isso, que lindo, gente. De mármore aqui em cima. Ó. Ó, isso aqui seria legal ter lá, ó. Ó, que legal. Só que aqui não cabe nada pesado, né? Tem que ser só coisa leve, senão... Ó, deixa eu ver se tem pra cá, né? Nossa. Ó, cesto de roupa suja. Tem assim, ó. Só que eu acho que esse é caro. E, tipo, se você for colocar coisa pesada, ele rasga, eu acho, né, gente? Acho que ele não dura muito, não. Sete, não vai ter nada. Tá mais barato que o outro. Só que eu acho que ele não segura coisa muito pesada, não, viu? Ó, tem lixinho, bandeja... Olha que bonito esse negócio. Deixa eu ver... Aqui tem uns, ó. Aqui tá legal esse aqui. Mas cabe nada de cada lado, né? De dois, três produtos e já encheu. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não tem. Esse aqui talvez... Não, não gostei. Ó. Nossa, esse aqui é legal. Só que eu já tenho bandeja. Esse bandeja de dois andares. Olha, 12,99. Que legal. Legal, né? Ó, assim de gavetinha. Legal também pra maquiagem. Ó. Eu acho que eu vou acabar comprando aqueles outros lá da parte de cozinha mesmo, pro Leandro. Pelo menos uma. E aí, depois que eu tiver com a minha penteadeira montada, eu volto e ponho mais. Entendeu? Ponho mais coisas. Deixa eu ver se é que é pra cá. Deixa eu deixar o carrinho aqui, ó. Eu já volto. Deixa eu vir aqui desse lado. Deixa eu ver. Aqui é só toalha, ó. Toalha branca, toalhas coloridas. Abajures. Nossa, gente. Não tem nada. Quase aqui. Eu acho que eu não vou comprar aqui, não. Eu acho que eu vou lá na outra loja. O que vocês acham? Que vocês querem que eu vá na outra loja? Ou vocês querem que eu compre aqui mesmo? Esses que tem por aqui. Ó. Abajures. Mais abajures. Tem quase nada de organização aqui. Eu vou voltar lá na parte do cozinha pra vocês verem. Deixa eu ver o carrinho aqui e eu já volto a buscar. Ó. Tá. Deixa eu pegar já logo lá o carrinho. Muito bom, gente. Ó. Tão falando pra eu ir na outra. Gente, eu acho que eu vou na outra mesmo. Porque essas aqui não valem de nada. Essas aqui, se eu colocar shampoo aqui, estraga. Na outra loja deve ter mais opções. Se eu lembrar pra você, Larissa falou. Ah, aqui tem, ó. Aqui eu achei. Aqui eu achei. Ó. Pra as coisinhas pequenas, ó. Esses aqui pra... Pra gaveta do banheiro. Essa é legal. Custa R$7,99. Vem três. Olha, esse aqui tá bom. Ó. Pra colocar dentro da gaveta. O que vocês acham? Gostaram, gente? Coloca gostei ou não gostei? Ó. Aí tem os menorzinhos. Só que esse aqui é muito alto, ó. Era cinco dedos só. Ela não vai entrar na gaveta. Ó. O que vocês acham, gente? Esse daqui, ó. Pra colocar na gaveta, ó. Pra separar as coisas. Legal? R$7,99. Vem três, ó. Ou vocês acham que eu vou na outra? Não sai. Eu vou pegar isso. Não, não sai. Não, não sai. Não, não sai. Ó, gente. Vocês acham que eu vou na outra é melhor? O pessoal falou que gostou. Mas muita gente falou pra ir na outra. Eu acho que eu vou na outra. Porque aqui não tem quase nada de opção. Tá vendo? Aqui já é outro tipo de móvel. Uau. Não tem muita, muita coisa aqui nessa loja não, gente. Eu acho que eu vou acabar indo. Olha, esse aqui tá legal também, ó. Só que tem tampa. Eu não quero tampa. Nossa, é muito alta. Não vai dar não. Com tampa não dá. Nossa, o trabalho que eu vou ter só de ficar tirando tampa já me estressou. Esse aqui era legal, ó, gente. Ó, com gavetinha. Lembra que eu falei daquele gavetinho? Só que eu queria um menorzinho. Tipo, que a bandeja fosse maior. E isso aqui fosse menor. Tá muito grande isso. Tá vendo? Com a participação as bandejas são pequenininhas. Tá vendo? Ó, tem esses aqui também. Esse aqui tá legal. Ó, esse aqui tá legal. Só que é muito fundo. Olha isso, gente. Um palmo. Os meus é mais... Mais estreitinho. Tô falando, vai na outra qualquer coisa voltar nessa. Eu acho que eu vou fazer isso. Como nessa aqui tem pouco movimento, eu acho que não vai... Acho que não vai afetar muita coisa não. Quando eu voltar ainda vai estar aqui. Mas eu acho que eu vou lá na outra mesmo, gente. Olha a extensão, decoração. Olha as decorações aqui, ó. Olha que bonitinhos os eloginhos. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, gente. Que bem, meu Deus. Hoje eu tô muito desastrada. Olha isso aqui, gente. Que fofinho pra guardar morango. Cabe três morangos, mas... É bonitinho. Olha só que legal. Olha pra decorar. Olha isso aqui pra segurar livro. Olha que legal. Fica assim os livros, ó. Alessandra falou pra ir na Dollar Tree. Boa, ó. Acho que eu vou lá antes de comprar a mesa. Pra dar uma olhada. Ver se tem algumas coisas legais. Ó, achei mais aqui, ó. Só que é de gaveta. Gaveta eu não quero. Gente, será que o que eu quero é impossível? Ou eu não tenho aqui nessa loja mesmo? Acho que eu não tenho aqui. Porque não é impossível, gente. Ó, essa daqui vem em três. Deixa eu ver quanto custa. Doze, noventa e nove. Tá bom? Preço por três. Olha, gente. Três dessa por doze, noventa e nove. O que vocês acham? Acho que tá bom. Só que ela tá bem pequena. O que eu tenho lá é maior. Vai ter uma... Eu vou precisar de muitas essa aqui pra colocar lá embaixo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma de gaveta pra mim, que tem mais coisas. E as que eu tenho lá, que são muito boas, que eu não achei mais pra comprar, eu vou dar pro Leandro. Ou eu compro pra ele de outra cor também, aquelas lá eu uso pra outro fim. Mas eu acho que eu vou lá na outra loja. Que susto a Kery falou. Gente, eu derrubei o negócio. Mas não quebrou, não. Olha aqui, gente. Sempre tem gente comentando a minha xícara quando eu faço bolo. Olha que legal aqui essa xícara. Muito parecida com a minha. Só tem outra estampa. Tá vendo? A xícara de bate-bola. Você segura aqui. Ela tem um biquinho pra você derramar massa. É muito legal. Olha que legal. Esses ramequinhos aqui, ó. Esses potinhos pequenininhos pra ser de coisas. Ah, minha mãe tá na live, viu? Oi, mãe. Olha aqui, ó. Tem esses de florzinha. Olha que coisa mais fofura, gente. Pra fazer mesa posta. Olha que legal. Muito fofurinha. Muito legal. A gente tem muita coisa interessante aqui nessa loja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse tapoer. Olha aqui esse tapoer, que legal. Tem muita... Eu gosto das de vidro. Depois que eu aprendi a usar de vidro, nossa senhora, minha vida mudou. É muito bom. Mas olha só. Essa daqui vem 10 tapoer com as 10 tampas. Vamos ver o preço? R$5,99, gente. 10 tapoer com 10 tampas. É muito barato. 10 pila, gente. 10 pilinha. Olha essa daqui. R$7,99. Vem 4 tigelas dessa daqui, ó. Com tampa de silicone. Muito legal. A Dolores, sua casa vai ficar linda. Obrigada, gente. Obrigada. Tô empolgada pra me mudar logo. Sabe? Mas eu não gostei de nenhuma coisa de organização que tem aqui, não. Espero que na outra loja tenha outras coisas. Eu vou pra casa agora, que eu tô com fome. Vou beliscar alguma coisinha. E aí depois eu vou pra lá. Então fiquem de olho que vai ter mais live hoje, ó. Deixa eu mostrar mais coisas pra vocês aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tudo de 4 de julho. Que tá chegando já 4 de julho. Ó. Olha que legal as decorações. É o dia da independência dos Estados Unidos. A Orleni falou. Você tem bom gosto, polho. Obrigada, Orleni. Lindas as xícaras de florzinha delicadas. Legal, né? Olha, gente. Que lindas as coisas. Muito lindas. Vamos ver o preço? 9,99, gente. Esse ursinho. Olha que legal a saudade em chumbo com o coração dos Estados Unidos. Ó. Deixa eu ver o preço. 14,99. Ó. Que legal. E é isso. Agora eu vou pra casa. Beliscar alguma coisa. Comer alguma coisinha. E vou pra home goods da outra... Da cidade da minha mãe lá. Da... Da esquina da casa da minha mãe lá. Não é esquina. Não é esquina da casa da minha mãe. Porque é mais... Tem mais opção. Essa daqui tá meio... Xoxa. Vai na outra loja, a Milton falou. Gente, eu vou ir mesmo. Porque essa daqui tá meio ruim. Não gostei. Muito vazia. A outra lá tem muito mais opção, gente. Vocês vão achar... Olha pro céu, lindo. Lindo tá aqui, né? Minha mãe ama ver a lãlandinha, a Camila falou. Ai, gente. Que bom que vocês gostam de assistir. A gente fica muito feliz. Vou falar mais perto do microfone agora, porque tá ventando. E aí... Tampar um pouquinho o vento. Mas tô indo embora agora. Amo muito vocês, minha família. A Rosa falou. Obrigada, gente. Fico muito feliz por vocês. Mandam um oi. Oi, Catarina. Aventura. Como vocês estão? Agora eu vou pra casa, então. Já tô feliz que pelo menos consegui dar uma organizada nas caixas do banheiro. E aos poucos a gente vai organizando mais as coisas. Porque a gente tem bastante caixa ainda pra abrir e tal. Mas eu acho que eu vou... Já vou começar organizando os cômodos. E é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que tava aqui na live assistindo. A Nilson falou que a outra loja tem mais a ver com a gente. Então, gente. Eu acho que a outra loja tem bem mais opção. Essa daqui tá meio vazia. Mas é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que tá aí assistindo. Um beijo. E até a próxima live. Tchau.